O que é o Lucas 14, 25? Não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei? Não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que tem que vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que eu quero compartilhar com vocês são alguns pontos desse texto, acerca de servir a Cristo, voltar à essência, ter Jesus como tudo. Implica em abrir mão das nossas vidas, implica em abrir mão daquilo que entendemos ser maior do que nós. E quando eu olho para a vida dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus, eu percebo que eles abriram mão da vida deles, né? Eu percebo que eles deixaram de fazer muitas das vontades deles em favor dos outros, deixaram às vezes de obter riquezas, deixaram às vezes de obter, de ter muitos conflitos, né? Eles abriram mão. Mas servir a Cristo não é só abrir mão do dinheiro. Servir a Cristo é abrir mão de sua vontade carnal, né? De sua vontade carnal para que a espiritual prevaleça sobre nós. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro ponto, nós vamos a Cristo. Em que condições? Na condição em que estamos. Mas nós permanecemos em Cristo. Em que condições? Negando a nossa vontade, negando o nosso querer, negando às vezes o nosso caráter falho, né? Negando as nossas aspirações de grandeza para que aquilo que eu escutei por muito tempo e sei que está com as escrituras em vão, que Cristo cresça e eu diminua, né? Então, para que Cristo cresça e eu diminua, é preciso que nós saibamos abrir mão. E abrir mão, às vezes, dói, né? E a história nos remete aos mártires, aos homens, às mulheres, às pessoas que pagaram esse preço de morte, às vezes, muitas das vezes, a maioria das vezes, eu diria, exclusivamente para servir a Cristo, por amor a Ele. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é a questão de tomar a cruz. Cada um tomar a sua própria cruz. Cada um absorver a sua própria carga. Claro que em ajuda mútua, em auxílio mútuo, um ajudando o outro, mas nós precisamos, dentro desse processo de negar nós mesmos, dentro desse processo de ajudar as pessoas, dentro desse processo de não nos calarmos antes em justiças, dentro desse processo de não sermos bombos e pessoas que não agem em relação a nada, mas sim astutos como serpentes, né? Mansos como homens. O terceiro ponto que eu quero compartilhar é a questão da programação de vida. Ele entra no exemplo que tem muita relação com o primeiro ponto e o segundo, que é tomar a cruz, e que é abrir mão de suas vontades. É a questão da programação. Para você fazer isso, para você abrir mão de suas vontades, para você talvez negar seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou talvez tomar a sua cruz e seguir a Jesus, você precisa se programar. Pois se você faz uma construção na sua casa, se uma cruz entra em uma construção aqui, e ele não se programa, não senta e vê se ele vai conseguir pagar, a construção vai ficar inacabada. É a mesma coisa do rei. Um rei com 10 mil homens não pode guerrear com um rei que tem 100 mil. Ele tem que se programar. E a vida cristã exige essa programação. Esse abrir mão exige uma programação. Esse não se calar ante as injustiças, ante a pobreza, ante a fome, ante a miséria, ante o analfabetismo, ante a ignorância das pessoas, implique em nos programarmos. Porque sem essa programação, não poderíamos ajudar as pessoas. Sem nos programarmos, sem sentarmos, sem calcularmos, como nós poderíamos seguir a Cristo, carregar a nossa cruz, e ser influência no meio que vivemos. Marquinhos dentro da música, você não deu pra mágica, e o Marcos na direita. Eu creio que nós estamos aqui justamente pra isso. Pra compartilhar, pra viver com Cristo, pra viver ao lado de Cristo, com os programando, abrindo mão daquelas vontades malignas em nosso coração, e seguindo a Cristo, ajudando aos outros, amando aos outros, como amamos a nossa Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês, essa parte. Amém? Amém. Amém.